Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro Pedro Nunes Santos, eu não tenho razões para descreer das suas boas intenções. Não fora o caso de uns lugares à sua direita se encontrar um Sr. Ministro cognominado como Ronaldo das Finanças, que no fim de contas, entre outras coisas, conseguiu e beneficia desse cipito à custa do aumento da carga fiscal, da degradação dos serviços públicos e as dispensas de cortes brutais no investimento público. E quando o Sr. Primeiro-Ministro, tal como fez hoje, anuncia que este orçamento é um orçamento de continuidade, no que respeita ao investimento em obras públicas e infraestruturas, isso traz-nos as maiores reservas e as maiores preocupações. É que o truque em encenação é sempre a mesma e tem dois passos fundamentais. O primeiro é proclamações como a do Sr. Ministro a respeito da importância determinante do investimento público e a sua consequente previsão orçamental. A segunda, também necessária para que seja concluído com êxito esse engano, é o investimento público previsto e não realizar. Vejamos, 2016, 652 milhões de euros. 2017, 878 milhões de euros. 2018, 876 milhões de euros. E 2019, 1.183 milhões de euros, naquilo que respeita à Administração Central. Em quatro anos, a menos, foi 3.587 milhões de euros. E em 2019, o ano passado, já não havia problemas, já ninguém se podia esconder nos projetos que não estavam feitos, nem na má negociação dos fundos comunitários. Previram um crescimento de 48% no investimento público. Sabe quanto é que se realizou até novembro, Sr. Ministro? 2,8%. E naquilo que está sobre a sua égide, estava previsto um aumento de 19% e registou-se até novembro de 2019 um decréscimo de 1,3%. Por isso, Sr. Ministro, está a apelar demasiado à nossa fé para que nós tenhamos convicção que o Orçamento de Estado em 2020 vai ser cumprido, porque nenhum de nós, quatro anos envolvidos com esta encenação e estes truques, pode ter a confiança que tal será o caso. E isto, poder-se-ia dizer, não tem custos na vida das pessoas, não importa, mas tem. Tem custos nos comboios que não passam, nos barcos que não navegam, nas taxas miseráveis de execução da Ferrovia 2020, nas escolas que não são recuperadas, na emergência nacional que é a saúde, na criação de riqueza, na economia, num modelo de consolidação que seja sustentável. Portugal tem hoje um investimento público muito abaixo da média europeia. E se em momentos de desespero orçamental, tal é indesejável, mas é compreensível, aquilo que não é compreensível é que, envolvidos quatro anos, com maior carga fiscal, com maior receita do Estado, com todas essas circunstâncias e com ventos favoráveis para a economia portuguesa sem precedentes, talvez neste milénio, aquilo que verificamos é que temos investimento público que não consegue estar ao nível do investimento público que foi realizado em 2015. E, portanto, a questão que lhe pergunto, a questão que lhe coloco é uma. Sr. Ministro, vou colocar a questão ao contrário. Desta vez não lhe pergunto o que é que vai fazer em 2020. Eu pergunto-lhe o que é que o Governo vai deixar de fazer em relação àquilo que tem previsto no Orçamento de Estado, quantas centenas de milhões de euros não serão feitas no próximo ano, à custa do Ronaldo das Finanças e à custa deste fenómeno que todos vangloriam, mas que põe em causa os serviços públicos e põe em causa o investimento público necessário para que a economia cresça. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.